Música Revista Sertaneja, nessa série especial de externas aí, estamos tendo a grata satisfação de receber uma dupla de jovens talentos e diga-se de passagem, com peso na voz aí, muita bagagem musical, Júnior Carvalho e Campas de Indaiatuba, Estadão de São Paulo. E aí, Júnior, vamos mesmo? Bom, graças a Deus. Obrigado, Arizona, pelo convite. Para a gente é um grande prazer estar participando do programa. A satisfação é nossa recebê-los aqui. Campas? Obrigado, Arizona. Muito prazer em vir aqui para bater uma bióquice aí. No Brasil, não se tem o hábito de chamar pelo sobrenome. Campas é seu sobrenome, né? Sobrenome. Mas lá é Lucas Campas, mas a gente vai chamar de Campas. Italiano? É. Tudo tem bom na gente, é? Tudo tem bom na gente. Que legal, cara. O bom da história é o seguinte. O Júnior Carvalho já se formou em agronomia, engenharia? Engenharia Civil. Engenharia Civil. Então a fase universitária já passou? Já passou. Então, agora já está formado já, né? Já está formado. Então canta para nós. Vamos lá. Vamos fazer um pagode que está no nosso primeiro trabalho. É, mas... Esse é o título do CD? Ah, não. O CD do Encarapalua. Ah, o gosto da vitória. Então vamos lá. Vitória, vamos lá. Aonde a gente chega a viola no peito chora, sem dar chance para a tristeza nós mandamos ela embora. Quem entra não quer sair, quer entrar quem está fora, caminhando com Deus na frente. E sempre estará presente em toda a nossa trajetória. A Deus eu sempre pedi pra que o caminho mostrasse, com luz e sabedoria pedi pra que nos guiasse. Conteando a viola, com o gosto da vitória, deixando o nome na história. Júnior Carvalho e Campace. Sempre vai haver inveja, mas em nada atrapada. Pois a fé é o que nos move e corta que nem navalha. Pela força unipotente, nos guiando na batalha, com amor e simplicidade. Sem ódio e sem maldade, nossa viola nunca falha. A Deus eu sempre pedi pra que o caminho mostrasse, com luz e sabedoria pedi pra que nos guiasse. Conteando a viola, com o gosto da vitória, deixando o nome na história. Júnior Carvalho e Campace. Obrigado a vocês que agora estão nos ouvindo, com carinho e atenção e sempre nos aplaudindo. Com a viola nos braços, com a viola nos braços, as dez cordas vão tinindo, com gosto de ser violente. Viajando o Brasil inteiro, seguindo o nosso destino. A Deus eu sempre pedi pra que o caminho mostrasse, com luz e sabedoria pedi pra que nos guiasse. Conteando a viola, com o gosto da vitória, deixando o nome na história. Júnior Carvalho e Campace. Maravilha, cara! Que legal! Parabéns, hein? Obrigado, obrigado! Ó, é o que a gente sempre fala aqui no Revista Sertanejo. Os caras pegam um violão, uma viola, falam que é cantor sertanejo, aí vem aquelas vozes de extraterrestre, sabe? Não vira, meu. Os caras conversam, você conversa com eles, o timbre de voz conversando, é o mesmo cantando e afinado. Parabéns! Obrigado! Chama-se Identidade Musical, se vocês derem entrevista no rádio, sabem que é vocês, aí tem uns aí que quer... Ré, 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 aí vai cantando... O avô que fala é mesmo de cantor. Deus o livre, é, cara, aí não tem condição de ser classificado como sertanejo. Eu tô vendo que o título de vocês aqui no CD, De Cara com a Lua, tem artista na família, Júnior? Não tem, rapaz, imprimiado. É, Campace, tem? Na verdade, meu avô gostava muito, aí por incentivo eu acabei gostando muito também, ganhei uma viola dele. Ah, mas então teve um subsídio ali, né? Mas ele não tocava nada. Eu até fiz um trocadinho no começo do programa ali, porque o que tá na moda é o tal do sertanejo universitário, mas você já é formado em outro nível, né? Você sabe por que que funk não vai pra frente, né? Nunca vai ter funk universitário, sabia? Sabe não? Já sabe? Não, é porque o funkeiro não passa na quinta série. Ei, mas vamos lá, vamos ouvir aqui de cara com a lua. Vamos lá. Vamos lá, Júnior Carvalho, Carvalho e Campace, de Indaiatuba, Estadão de São Paulo, foi o berço da viola por muitos anos, né? Foi. E agora estamos aqui tendo a honra de ter vocês aí, dando sequência. A honra é toda nossa. Parabéns, cara. Vai lá, canta pra nós. É o do João Ricardo, composição grande amigo nosso. João Ricardo. Vamos lá. Vai até colocar o CD deles aqui, ó. O funk é foda. Noite fria, solidão Eu do lado da saudade Chuto pedras pelo chão Eu canto nossa canção Pelas ruas da cidade Uma lágrima rolou Tentei segurar em vão E bem no final da rua Dei de cara com a lua Brilhando na imensidão De cara com a lua Foi que eu me lembrei Do primeiro beijo que eu te roubei Sentado na grama Eu te abracei E naquela noite O quanto te amei De cara com a lua Via despedida Eu vi o meu choro Na sua partida E a sua imagem Nela refletida E que como eu Também está perdida Tá difícil segurar Tá demais a falta sua Desde que você foi embora Toda noite a mesma história Eu converso com a lua De cara com a lua Foi que eu me lembrei Do primeiro beijo Que eu te roubei Sentado na grama Eu te abracei E naquela noite O quanto te amei De cara com a lua Via despedida Eu vi o meu choro Na sua partida E a sua imagem Nela refletida E que como eu Também está perdida E que como eu Está perdida Júnior Carvalho Encampasse aqui No Revista Santa Neja E esse barulhão Que você escutou aí Foi um avião Que passou voando aí Viu Esse cantante de carapalou E um avião Para o Silvio Graça É normalmente As pessoas Quando a gente está no rádio E está lá de manhã Na Rádio Gazeta E às vezes Dá um pico de energia Ali Ou para de falar Uns 10, 12 segundos Primeira coisa Dá um tapa Para ver se cola O fio de vorda Eu fico pensando Que a gente está em casa Esse trupelo Que você escutou Que estava de carapalou É o avião Que passou por sobre nós Júnior Carvalho Encampasse Vocês tem quantos anos De estrada já Com a música? Rapaz De dupla formação Nossa é um ano E pouquinho Mas o Júnior já vem De outras formações Ah, você já tinha Outra formação E o Júnior também Já vem de longas datas É Que legal O movimento sertanejo No estado de São Paulo Ele sempre foi forte Eu falo que Lá tem verdadeiras comitivas A galera se concentra De verdade E vocês já conheciam Mato Grosso? Já tinham passado Por aqui antes? Eu Em que passado Não vou de conexão Só Mas chegar aqui Sentir o calorão Do Cuiabá Aqui é quente Quente pra caramba É O Mato Grosso Ele tem quatro As estações aqui São diferentes Do resto do país Lá tá muito frio Rapaz É né Lá tá bem frio mesmo 6, 7 graus 5 graus Então No estado de São Paulo É primavera Verão, outono e inverno Aqui no Mato Grosso Nós estamos no inverno Aqui é quente, fervendo Pelando e infernal Quente com força Que legal Júnior Carvalho Campassi Quero parabenizar o seu pai Que esse aí é um verdadeiro defensor Fiquei feliz ali Que ele veio na frente Acredita mesmo no projeto Legal Vocês estão passando aqui Pro Mato Grosso A gente agradece A passagem de vocês aqui E a galera Que tá nos acompanhando O telefone dele Está na tela aí O site também Entre em contato Recomendo a você Que leve O show de vocês Ele é misto Bodão de viola Tem essas dançantes Ou como é que é? Os brutos também ama né Mas é mais É né Qual foi a primeira música Que vocês cantaram E falaram Essa aqui É a que deu liga Pode ser de outra Não tem problema não Empreitada? É Foi uma do Goiano Você não lembra? Primeira moto Nós já estamos cantando Eu não lembro Vem lá e vem outro avião Esquenta a cabeça não Vou avisar pra vocês Abaixarem a cabeça Deixa só esse avião passar Alô Vai com Deus Pronto Perdi o amor Nesta vida E não tive saída Presta solidão Não encontrei o remédio Pra aliviar o tédio De uma paixão Dói demais a ausência dela Ser feliz sem ela Não tem jeito não Tô mergulhado na saudade Sem felicidade No meu coração Foi essa daí Foi mesmo Foi Agora que você lembrou Júnior Carvalho e Campasso Do Indaiatuba Estadão de São Paulo Passando aqui por Mato Grosso Estão tendo a grata satisfação De receber-nos aqui Quero agradecer o carinho De vocês aí A disponibilidade E desejá-los sucesso E eu espero que vocês fechem os shows aí E dizer que a Rádio Gazeta Também está no estado inteiro É a disposição de vocês O pessoal também Que quiser acompanhar O nosso trabalho Tem as redes sociais lá Instagram Facebook Tudo lá Youtube também Está tudo lá O CG também está lá Spotify Spotify Estamos ordenando a idade Deixa Não, não tem problema E eu sou grosso Igual a canta de cerca Vai mexer com esses treinos aí Mas brigadão, cara Obrigado mesmo Da vinda de vocês aqui Obrigado Pode mandar um abraço Para quem vocês quiserem aí Obrigado mesmo Eu lhe mando um abraço Para o pessoal Que está assistindo em casa E o pessoal Que está vendo Com todo canto Nossa E todo carinho para vocês E leva um abraço Para o Indaiatuba Do tamanho do Cuiabá Pode deixar Pode deixar Pode também Alô Falou Um abraço Sucesso para vocês aí Obrigado Vamos levar no comercial E a gente na volta Está vendo os estúdios aí Revista Sertaneja Semana que vem Essa série de externas aí Esse truque que a gente fez Voltaremos com outros artistas aí Tá bom? Vamos faturar, Lu Vamos faturar Joga no ar aí Fazer o patrão feliz Revista Sertaneja